Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma nova história aqui para o canal, é a história da Isabel e do Edgar, da novela Senhora do Destino. Espero muito que vocês gostem dessa história, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. O senhor é dono do restaurante? Bem que eu gostaria, né? Eu não sou o dono, mas eu sou o mestre. Se você quiser adiantar o assunto... Vocês estão precisando de alguém para trabalhar aqui? Esse alguém seria você? Você trabalha no ramo? Na verdade eu nunca trabalhei na vida, eu sou estudante. Meu pai morreu faz pouco tempo, daí agora eu vou ter que trancar a faculdade para trabalhar. Todo lugar que eu entro as pessoas querem experiência, experiência, como é que eu vou ter experiência e ninguém me dá uma chance? Calma, 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 você está nervosa. Se você quer tanto isso, talvez eu possa ajudar você. Jura? Claro. Olha, não faz muito tempo o dono do restaurante falou que queria uma recepcionista aqui. Por que você não volta outra hora para falar com ele? Você me dá uma força? Claro. Obrigada, viu? Você foi muito legal. Que isso. Como é que sim? Eu te viado isso, viu? Bom, eu sei que você está me esperando faz algum tempo. Esse é o Edgar, dona do restaurante onde a Isabel foi procurar emprego. Como vocês viram, a Isabel nunca trabalhou na vida, porque ela estudava, aí o pai dela faleceu e ela teve que parar de estudar para procurar emprego. E ela ficou sabendo que no restaurante do Edgar tinha uma vaga. Um grupo enorme fez uma reserva repentina e eu tenho que preparar as coisas com um pouco de antecedência. Volto amanhã. Pode ser? Umas 10, 10 horas. Tá bom? Olha, não prometo nada. Parece que você gostou da moça, hein? Sim, em todos os sentidos. Então por que você deixou ela sair assim, sem mais nem menos? E foi tanto assim? Foi, foi. Foi tanto que eu nem conversei com ela direito e já quero contratar. Vou. Com licença, posso entrar? Claro, claro que sim. Eu estava até te esperando. Eu pensei que você nem estava trabalhando ainda. Essa é a cena dos donos de restaurante. Bom, se você quiser eu posso voltar outra hora. Não, não, não precisa. Antes de imaginar, Edgar, eu queria te dizer que eu estou precisando muito desse emprego. E eu não vou te decepcionar. Não era isso que você queria? Oi, você não vai perguntar se eu tenho experiência? Mas eu prefiro contratar gente sem experiência e sem vícios. Na verdade, o Edgar se encantou pela Isabel desde o primeiro momento em que ele viu ela. Ela não precisa nem apresentar currículo, muito menos ter experiência. Porque a vaga sempre foi dela. Mas eu não estou nem acreditando. Eu estava pronta para brigar por esse emprego. Ontem em casa de noite eu estava decorando um monte de coisa para te falar. Que coisa? Edgar, você pode ficar certa que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza. Você estuda de manhã, né? Eu estudava. Eu tive que trancar a faculdade para poder trabalhar. O movimento nessa hora é pequeno. A gente pode conversar um pouquinho por aqui. Como você pode ver, eu tenho todo o interesse em aprender e me tornar uma ótima recepcionista no seu restaurante, Edgar. Estou vendo que você é uma lutadora. E quando eu começo a trabalhar? Amanhã, se você quiser. Eu quero. Aqui, como você pode perceber, é o coração do Messias Vaté. Nossa, como é frio aqui dentro. Mas não preciso te dizer que eu não entendo nada de vinho e nem sei servir. Nem precisa. Sabe o que eu acho? Que eu nunca vi tanta garrafa. Eu sonho em ter uma adega com 5 mil garrafas. Enfim, eu ainda chego lá. E aqui? Aqui é o salão. Pelo visto você está determinado a conseguir seu emprego mesmo. Queria te agradecer por você ter me ajudado a batalhar pela vaga. O Viriato é o braço direito do Edgar e pelo visto vai ser o cupido dos dois. Porque além de empregado, de trabalhar no restaurante, ele é amigo do Viriato. E já se deu conta que ele está de 4 pela Isabel. Deixa eu te apresentar a nossa nova colega, Isabel. Ela vai ser a recepcionista aqui do Messias Vaté. Olha, uma recepcionista bonita assim. Você vai ter que contratar mais garçons, hein? Sabe, eu acho melhor você indo, sabe? Eu prefiro avisar pra todo mundo que você começa amanhã e... Edgar, eu acho que se for todo mundo tão simpático quanto você, eu vou me dar bem aqui no Messias Vaté. Então eu vou ao contador e amanhã eu começo, então. A gente se vê amanhã. Eu te quero apostar como patrão, vai arrastar a asa pra cima da moça? Olha, pode até ser. Mas pra garantir o nosso emprego, a gente finge que não sabe de nada. Ela não é encantadora. A presença feminina vai fazer muito bem pro restaurante. Vai fazer bem pro restaurante ou pra você? O que faz bem pro restaurante faz bem pra mim. Como foi lá no restaurante? Rolou? Tudo certo? Eu vou começar amanhã. Acho que bom que você chegou a tempo de me desejar boa sorte. Eu tô indo pro restaurante. Bom, agora eu tô entendendo. Capricho, tá linda. Essa é a Nazaré. A Nazaré é mãe da Isabel. Mãe entre aspas. Porque, na verdade, a Isabel foi sequestrada pela Nazaré quando era pequena. Claro que ela não sabe disso e ama muito essa mãe. Tá feita a reserva, então, pra seis pessoas às 21 horas, no nome do senhor? Edgar Matos. Já vi que nesse trabalho eu vou conhecer um monte de gente famosa. Sim. Uns sim, outros não. Eu sei que eu vou gostar daqui. Eu também tô gostando. Quer dizer, eu vou gostar de ter você aqui. Também não vai aparecer ninguém. Se você quiser ir pra cozinha comigo, a gente, enquanto eu trabalho, a gente conversa. Ótimo. Beleza. Vou levar o caderno. Vamos lá. Obrigada, Edgar. Se você quiser, eu posso te trazer toda noite. Imagina. Eu vou ficar mais tranquilo se eu te deixar na porta de casa. Você é um patrão tão legal. Você fala isso porque nunca me viu atacado. Mas eu prometo que eu não vou te decepcionar. Tenho certeza. Desculpa, eu tô um pouco atrasada, né? Não, imagina, Isabel. Aqui ninguém conta a minuto, não. Agora que você chegou, eu queria te mostrar umas coisas sobre as reservas. Tudo bem? E aí, gostou? É. Confesso pra você que eu nunca gostei muito dessa coisa de vasinhos de flor em cima da mesa. Tinha que sempre assim, tão delicado. É um toque recintado, sim. Um toque feminino, né, seu Edgar? Bom, na verdade, só tinha um homem se trabalhando nesse restaurante. Agora, com a Isabel trabalhando aí, vão ter muitos toques femininos. E é claro que o Edgar vai aprovar tudo que a Isabel fizer. Essa mania de viriado ficar namorando toda tarde. Você também tiver namorado de vez em quando, Edgar? Só se eu fosse arranjar uma namorada aqui mesmo, né? O que eu quis dizer é que eu não sou do restaurante, né? Então, se eu fosse arranjar uma namorada, ela teria que estar aqui, né? Olha aí, Isabel, eu ramei você. É, o viriado chegou. Vou fazer. Vou dar uma checada nas reservas. A impressão minha ou o clima entre vocês estava meio estranho? Tava. Viriado, suma. Eu tenho uma língua maior e mais solta do que um tamanduá bêbado. A gente conversa depois lá na DECA. Tá bom. Francisco Patrício. Você tem certeza que não falou de propósito? Não, não. Quando eu percebi o que eu tinha dito, aí eu comecei a tentar consertar. Aí, aí, pum, 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 me enrolei inteiro. Mas desde que a Isabel pintou no pedaço, você tá arrastando uma asa pra ela, hein? Mas cuidado com o que você vai falar, pra não ofender a Isabel. O que acontece é que quando o Edgar tá perto da Isabel, ele fica tão nervoso que se enrola todo. E ele já é um pouco enrolado, né, gente? Então ele deu o maior fora, mas ao mesmo tempo ele falou a verdade, porque ele gostaria de namorar com ela. Eu acho que você tem que tocar no assunto com ela pra desfazer o mal-entendido. E senão ela vai ficar achando que foi uma cantada mesmo. Assim que o expediente acabar, eu vou falar com ela. Beco, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim resolver um problema aí, resolvi passar aqui pra te ver. Desde que você começou a trabalhar nesse restaurante, nossos horários não combinam mais. Eu tô dispensando a sua carona. Tem um vizinho mesmo esperando. Teu namorado? Não, eu não tenho namorado. Mas isso também não significa que eu esteja à disposição. Você é um excelente chefe. Eu quero ser uma ótima funcionária. Por isso eu acho melhor a gente não misturar as coisas. Olha, na minha terra, isso se chama lealão fora. Ah, eu sei. Esse Beto é um vizinho e amigo da Isabel, mas também é apaixonado por ela. E o Edgar acha que é namoradinho da Isabel. Já ficou morrendo de ciúmes. Mas ela já deixou bem claro que ele não é namorado dela e que ela não tá afim de namorar ninguém no momento. A Isabel tá achando que eu passei uma cantada nela? A vida passou? Ah, não passou? Eu quero que teus olhos não me têem deixado... Hora do intervalo. Tô indo encontrar a minha Eduarda. Aproveita que tá tudo calmo. E vai fundo, cara. Obrigada. Isabel? Queria falar com você. Se você quiser, eu posso te levar pra casa hoje. Não precisa se preocupar. O Alberto vem me pegar. Sim. O seu amigo. O de ontem, né? Mas quando você quiser, se quiser, eu tô as ordens. A Isabel não tá gostando muito das investidas do Edgar. Pelo menos não nesse momento. Ela só pensava em procurar um emprego, né, gente? Ela não esperava que dentro desse emprego fosse ter alguém que fosse se apaixonar por ela. Cheguei. Tô na área. Opa! Bem na hora. Na hora de pegar no batente. É, e você aí tomando seu vinhozinho, escrevendo sua carta de amor, não é? Tá bom. Obrigada. E então, Isabel? Tá tudo bem? Mais uma reserva. Mesa pra seis. Você acha que hoje, que hoje, assim, eu podia... Leandro? Eu sei que tá começando seu expediente. Eu quero te atrapalhar. Se for rápido? Não. Mais tarde, quando você largar o serviço. Será que a gente pode conversar? Eu acho que você tinha que tomar cuidado. Com o quê? Com esse Leandro, né? Não precisa se preocupar não com você me cuidar sozinha, tá? E, além disso, eu não quero namorar ninguém por enquanto. Duas mesas pra oito pessoas no mesmo horário. É? Tá vendo? Uhum. Eu acho que a passagem... fica mais livre. Né? Só se eu... Moura! Droga. É um fora. Eu não sei como o Edgar vai fazer pra conquistar a Isabel, mas, por enquanto, as investidas dele não estão dando em nada. Acho que ele devia dar um tempo e esperar pra ver o que vai acontecer. Eu vi a Isabel Sabe. Algum problema? Ela pediu um instantinho pra falar com aquele... É aquele cara que vem buscar ela sempre. É hoje. É hoje que o fã-clube da Isabel resolveu aparecer. Ah, entendi. Eu só dou fora. E a cada dia aparece um novo interessado nela. Você tá muito apaixonado, né? Tá até com o segundo. E a hora que eu tô mesmo? É, sério. É, cadê a Isabel que não volta mais, hein? Quem tá preocupado? É o Edgar ou o patrão? Tá, eu confesso que tô preocupado. Por que ela tanto conversa com aquele cara lá fora? Ela não pode estar namorando uma criança que cheira leite, né? Ela precisa de um homem. Não insiste, Roberto. Eu não quero ficar dando detalhes, vai. Eu já te falei que o cara que vem me buscar é um amigo só. Você não conhece. E agora eu vou ter que voltar pro trabalho. Não posso ficar aqui numa conversa que não tem o menor futuro. Claro, né? Você arrumou outro, me jogou pra escanteio. Desculpa, Viriato. Acabei demorando mais do que eu tava imaginando. Deve esse casal pra mesa sete. Por favor? E aí? O que é isso? Ela disse qual foi o Paulo? Não. O Edgar tá se comportando como um adolescente. Ele já quer que o Viriato saia perguntando pra Isabel o que ela tava conversando com o amigo dela. Claro que ele não vai fazer isso. E claro que Isabel também não vai contar nada. Ah, você deu uma saída? É, desculpa, eu tive que resolver um problema. Eu devia ter pedido pra você, mas... Você tá bem? Não, mas eu não quero falar sobre isso. Vai dar. Quer dizer, então, que você... Você vai sair com o Leandro? É, ele pediu pra conversar comigo. Vou pedir pro Leandro me levar em casa, né? Assim a gente conversa no caminho. É uma boa solução. Boa noite. Boa noite. Eu conheço o meu irmão. Ele ainda vai levar um tempo pra gostar de uma mulher que dirá namorar. Ela que segurou a barra dele naquele dia. Ele tava completamente desesperado, cara. Você ia convidar pra sair pra agradecer? Ah, eu digo, cara, sinceramente, pô, dá um tempo, cara. Boa tarde, queridos. Que alegria. Obrigada. Desculpa. Vai trazer de novo, né? Faz aquele ensinante todo lá fora, faz assim. A Isabel não dormiu sozinha. O Edgar ficou morrendo de seúmes porque ontem a Isabel saiu com o Leandro. Leandro, irmão do viriato. Ele conheceu a Isabel no restaurante e ficou amigo dela. E eu acho que realmente os dois são só amigos. Porque também futuramente eles vão descobrir que são até irmãos. Mas voltando pro Edgar e pra Isabel, o Edgar acabou dando foi um baita fora com a Isabel. E não é a primeira vez que ele faz isso. Corta a minha língua. Eu quero servir a molho madeira. Vou dar o seu recado pro Edgar. Você vai se atrasar um pouquinho, né? Vem. Vamos levar esses vinhos pra lá. Você me ajuda? Não, por favor, não vá embora. Vamos conversar. Antes que você fale qualquer coisa de Edgar, eu preciso te dizer que se você continuar mercediando dessa maneira, você é obrigado a pedir demissão. Eu sou completamente apaixonado por você. Porque eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi. Quero que você seja minha namorada. O que eu não aceito é que você me julgue mal e que fique esse clima pesado entre nós dois. A Isabel não tá sabendo lidar com tudo que tá acontecendo. Ela não esperava que o patrão dela fosse se apaixonar por ela. Eu acho que ela até sente alguma coisa pelo Edgar. Mas como não foi um namorado que ela foi procurar aí, ela não tá sabendo lidar com essa situação. Antes que você fale qualquer coisa de Edgar, eu preciso te dizer que se você continuar mercediando dessa maneira, eu vou ser obrigado a pedir demissão. Isabel? Você não tinha que estar no trabalho? Passei meio mal. Edgar, o que aconteceu? Eu nunca te vi assim, sentado. Eu vou ter que sair. Você segura as pontas pra mim? Mas, e a Isabel, onde é que ela tá? Ela foi embora. E do jeito que ela saiu aí, parece que ela foi embora pra não voltar mais. E é por isso que o Edgar tá apavorado e com certeza ele vai atrás dela pra tentar conversar com ela. Ao menos pedir desculpas e tentar fazer com que ela volte a trabalhar no restaurante. Aconteceu alguma coisa entre o Edgar? O Edgar deu em cima de você? Isso ele sempre faz, né, mãe? Você aceitou, Isabel? Eu fugi, minha mãe. Peguei minha bolsa e vim embora. Esse cafajeste viu que você é uma moça de família e resolveu te propor namoro. Ele tá lá embaixo, Isabel. O Edgar aqui? Ele veio atrás de você. Será que, será que ele veio me pedir desculpas? Eu vou lá embaixo e eu vou falar pra esse cozinheirozinho que nós vamos processá-lo por assédio sexual. Filha, você fica aqui. Você me espera aqui. Que eu vou lá embaixo falar umas verdades pra esse sujeito. Não, mas peraí, mãe. Você não vai falar com ele desde que eu falo com ele. Isabel, não... Bom, gente, a história dessa Nazaré é que ela tem o rabo preso de tudo quanto é jeito. E a avó do Edgar era dona de bordel onde ela trabalhava. E todos lá conheciam a história do sequestro da Isabel. Por isso, ela quer que a Isabel se afaste do Edgar a todo custo. Porque ela tem medo que alguém descubra sobre o passado dela. A gente não tem muito o que conversar, né, Edgar? É como você diz na sua cozinha. Desandou, passou do ponto. Eu tô arrependido, eu tô morto de vergonha. Eu não tive a intenção de te ofender. Você apelou muito, né? Depois veio com aquela situação esquisita de me pedir em namoro. É pior que eu não tava mentindo. Eu tava falando a verdade, eu fui sincero. Eu gosto muito de você. Namoro e emprego pra mim são duas estações que não se misturam. Não dá pra ficar convivendo no seu restaurante sabendo o que você sente por mim. Eu vim aqui pra te pedir perdão e pra te garantir que eu nunca mais volto a falar dos meus sentimentos. Se você perder esse trabalho por milha causa, eu jamais vou me perdoar. Volta pro restaurante. Eu garanto pra você que a nossa relação vai ser estritamente profissional. Não fala agora, pensa até amanhã. Escuta, Edgar. Eu só te peço isso. É, o Edgar realmente sabe o quanto a Isabel precisa desse emprego. E ele não quer que ela saia do restaurante. E, aliás, ele não quer que a Isabel saia de perto dele. Mesmo que ela não queira saber dele, pelo menos por enquanto. Só de estar perto dela, pra ele já é o suficiente. Você vai vender, Isabel? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu quero sentir a noite. Porque eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi. Você pede desculpas por amar. Caraca, aconteceu alguma coisa? Tô atrapalhada com os problemas aí. Você beijou a Isabel? Não, não, eu não cheguei a tanto. Eu tentei beijar. E daí eu tentei conversar com ela, me explicar. Só que ela não quis me ouvir. Quando eu vi, ela já tinha ido embora. Eu supliquei pra ela voltar pra trabalhar. E Isabel? Ela tava decidida a não voltar. Você pirou, Edgar? Não. Mas eu vou pirar. Eu vou pirar se ela não voltar a trabalhar aqui. Eu pedi que ela pensasse até amanhã pra dar uma resposta definitiva. Acho que você devia tentar. Acho que eu devia experimentar. Esse cara veio até aqui pedir desculpas. Edgar parecia tão arrependido, sabe? Tão aflito. Se ele prometeu que ia te respeitar. Que não ia mais ficar falando de namoro. Nem pisar na bola. A Cláudia é irmã da Isabel por parte de pai. E elas se dão muito bem. A Cláudia não se dá muito bem é com a Nazaré, a mãe da Isabel. Porque sabe que ela esconde alguns podres. E é claro que ela vai ficar do lado da Isabel. E dão uns bons conselhos pra ela. Principalmente que ela não abandone nem o emprego dela. E nem o Edgar. Edgar, você gosta desse emprego? Não gosto não. Eu adoro. Acho que você devia, assim, experimentar. Se o cara se mostrou arrependido. Acho que você devia dar uma chance pra ele. Pra você também, né? Glossário. Francês, português, de ervas aromáticas. Tá bem? Olha. Quem foi? Bom, outra erva aromática é a... Ó, tá. Sibulete. Muito bom. Vichiculosa. Moura, leva pra mim. Obrigado. Bom dia. Bom dia. E eu fico feliz que você tenha voltado, Isabel. Com licença. Isabel! Que bom que você voltou. Ela voltou pra mim, Viriatinho. A Isabel só pensa num homem. O Messie Vatel. Nem tudo está perdido. Você não tinha prometido que ia segurar a sua onda? Viriato, só o fato dela ter voltado já deixa a minha vida mais bela. Como eu disse pra vocês, embora ela não tenha demonstrado que gosta do Edgar só de estar perto dele, ele já ficou muito contente. E agora ele vai mudar de tática, né? Ele vai tratar ela com mais frieza, apenas como patrão e empregado, pra ver se ela sente falta daquele carinho que ele tinha por ela. Mesmo ela não te dando esperanças. Só o fato dela ter voltado já me deixa muito feliz. Eu pensei que eu já tinha estragado tudo, entendeu? Pra ter ela por perto, olha, eu nunca mais vou tocar em outro assunto que não seja estritamente profissional. Faz parte do seu trabalho verificar de tempo em tempo se o banheiro feminino está em ordem. Se você precisar de providência, pede pra Maria Justa limpar. Tá bom? Deixa comigo. Não tem nada que deponha mais quanto restaurante do que o banheiro sujo. É, colega, pelo jeito acabaram a ser legalismo. Ela disse isso? Ela disse que você tá frio, seco e duro com ela. Bom, num dia você é o chefe que leva ela pra casa, no outro manda ela vigiar o banheiro? Você tá querendo bancar o durão? Vai, assume pra mim. Pra ela ver o que perdeu. Ela vai morrer de saudades daquele Edgar gentil, apaixonado. Na cozinha é como na natureza. Nada se perde, tudo se transforma. Ah, você tá dispensado, Isabel. Se você quiser, você pode ir pra casa, tá? Ah, tem uma coisa que eu queria te falar, Edgar. Pois é, e o Edgar já mudou o modo de tratar a Isabel. Porque ele tava sempre do lado dela, demonstrando que gostava dela, já tentou beijar ela, já demonstrou ciúmes por ela. Agora, realmente, ele vai tratar ela como uma funcionária, com todo respeito, mas sem aquela proximidade que ele tava tendo. E é isso que a Isabel vai acabar estranhando e sentindo falta. É que, todo dia as pessoas me entregam bolsas e sacolas de compras, até... Então eu fiquei pensando... Segunda-feira, na reunião da equipe, você me lembra desse assunto, tá bem? Você pode me dar uma carona? Não. Não, não. Eu prometi e vou cumprir. A nossa relação aqui dentro vai ser estritamente profissional. Eu não quero pôr em risco o teu emprego. Na verdade, o meu emprego não tá me preocupando agora. Edgar, vamos quebrar esse clima, vai? Você sabe por onde esse caminho pode nos levar, não sabe? Eu tô afim de seguir por ele. Então eu vou te levar pra casa. Entregue. Sã e salva. É. Sua mão tá tremendo. Tá? Ó, 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 frio, né? O ar refrigerado do carro. A gente tava desligado. É que eu fico nervoso. Eu fico nervoso, eu sou tímido. É. Mas acho que aqui eu tô emocionado. Nunca conheci um homem assim como você. Sensível. Gentil. Eu gosto disso. É? É, e foi só o Edgar mudar o jeito de tratar a Isabel que ela passou a vê-lo com outros olhos. Ela sentiu falta daquele carinho, daquela atenção, do jeito que ele tratava ela. E passou a vê-lo de uma maneira diferente. Eu gosto de você assim, desse jeitinho que você é. Eu quero sentir a noite Agora eu vou viver Uma louca tempestade Uma tarde gris Quero que a chuva corra Ainda não rolou nada de concreto entre eles, mas com certeza vai rolar, porque a Isabel já tá com cara de quem tá gostando do Edgar. E ele nem se fala, né, gente? Ele tá apaixonado por ela desde o dia que conheceu a Isabel. Então, vamos lá. E aí